Gosto Palabras que gosto de ouvir Só ela me faz tanta coisa que eu quero sentir Só ela consegue acabar com esta solidão Só ela preenche o vazio do meu coração Eu gosto dela, eu gosto tanto dela A minha vida não tem sentido sem ela Só ela me diz as palavras que gosto de ouvir Só ela me faz tanta coisa que eu quero sentir Só ela consegue acabar com esta solidão Só ela preenche o vazio do meu coração Eu gosto dela, eu gosto tanto dela A minha vida não tem sentido sem ela Eu gosto dela, eu gosto tanto dela A minha vida não tem sentido sem ela Eu gosto dela, eu gosto tanto dela